What you want you want, what you want you want What you want you want, what you want you want Come on Tchau, aqui é o Pequeno Caveira falando E hoje eu tô mostrando a minha cara, né? É a minha cara bonita Eu sou gordo Se alguém fazer bullying, ó, apanha E o Caveira tá gravando ali, ó, minha rosto, né? Então tchau Boa sol, daqui fala o Caveira, sejam bem-vindos ao inferno E mais uma vez aqui é um biodiário, acho que eu não sei Eu não sei se vou transformar isto em um biodiário Olha, quem é aquele cabeçudo que tá aqui, ó Sou eu Titi Eu não vejo muito, não dá pra ver muito bem o Pequeno Caveira A câmera tá um pouco estranha Ficou É que o meu webcam é de pobre, sabe? É, ele tem uma webcam de pobre A minha é mesmo do portátil Ó, 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 tá aqui ligado Tá a gravar Ó, tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá gravado Prontos, mas ela é gira É, 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 é muito Tem boa qualidade, dá pra ver através isto Olha aqui, ó, ó, ó Eu sei, eu tô até vendo só a imagem bonita Não, é pra quem não vê Tela de Minecraft, sabe? Aquelas telas ruídas É, e a gente vamos jogar, eu vou gravar agora Hunger Games Estive a gravar há pouco Ace of Spades Eu nem sei se me tá a gravar a todos Espera aí, deixa-me dar aqui o ecrã Assim não, assim não Sim Eu estive a gravar há pouco Ace of Spades e... Gostei bastante É que a Steam deixou disponível durante o fim de semana E eu viciei muito VICIEI MUITO Vai ter dois vídeos de Ace of Spades Parte 1 e parte 2 Eles vão estar divididos em várias sequências Não tenho bem a certeza de como o vou deixar Eles já estão editados Mas eu acho que ainda vou editar mais qualquer coisinha Portanto, fiquem por aí Vou trazer várias novidades novas ao canal O Pequeno Cabo era tentado a gravar bastante comigo Ele é um dos meus parceiros altos agora Não em termos de inscritos nem nada É aquele que passa mais tempo a gravar comigo Ele ainda tá a sorrir aqui, feito Tó, tó Alô? Olá Ele tá ali quietinho Ai, eu esqueço Ele parecia uma fotografia, pessoal Ele tava assim Mas vai à meia hora, que tá assim Sorriso E é isso Eu agora vou ter É uma propaganda aqui É uma propaganda aqui Não sei se ali passa Que é Sorriso Colgate É Sorriso Colgate Não Então é isso, pessoal Eu vou trazer várias coisas ao canal agora Futuramente Eu vou tentar pôr este vídeo ainda hoje Hoje, dia 17 de 3 de 2013 Ele já deve sair depois da meia-noite Portanto, deve sair dia 18 Porque já é É quase É quase É quase meia-noite Falta apenas, tipo, 10 minutos Ainda vou editar este vídeo Portanto, tá bom Tá bom Eu acho que não Eu não sei se vou pôr Eu vou É, eu vou pôr intro Vocês já viram a intro De qualquer maneira aí no vídeo Portanto, não fala mal E estão-me a ligar Ali pôzinho o gamer E por aí afora Não me interessa Eu depois eu atendo Agora não tenho Não posso Eu vou gravar agora Vou gravar este E depois o outro Estou a gravar o vlog E a seguir vou gravar Hunger Games E está escuro aqui em casa Eu não sei porquê Ali na facecam E pensa só Eu estou despisando Eu vou mostrar aqui Aqui na facecam Não está tão escuro Do que na câmera Portanto, a facecam tem melhor qualidade Que a minha câmera Como é que isto é possível? Não, esta é só em termos de luz Mas em termos de pôr os megapixels e assim E a minha câmera ganha É E para você aqui, você travou, sabia? É, sim Sexy Só que não Tá, vou nessa posição assim Tá bom Então é isso pessoal Foi um prazer estar aqui convosco mais uma vez Mais um vlog Já não trazia vlog Atualizados há muito tempo Agora tentado a pôr vlogs Mas é todos os vlogs De antes do canal ser aqueado Portanto Obrigado por terem assistido Metam um gosto e favorito Obrigado E até à próxima Quero dizer alguma coisa? Estou fazendo uma pomba Com isso Então é isso Fala Bye bye Tchau 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 Tchau